Oi pessoal, o meu nome é Rafa e seja muito bem-vindo ao Empolgante Mundial E gente, no vídeo de hoje a gente vai jogar dois jogos Começando pelo jogo da velha Aqui tem o tabuleiro e as cinco marinhas Ó, tem cinco rujas com a varinha e cinco amarelas com também varinha E esse jogo a gente pode usar, essas varinhas a gente pode usar O jogo da velha e das cinco marinhas Agora eu tenho que esperar o tio Ale, ele não chega Onde será que ele está? Ai! Cheguei E aí, Rafa, tá bem? Pronta para jogar? Sim Então ó, você ensina o pessoal de casa como que joga o jogo da velha E eu ensino para o pessoal de casa como que a gente joga as cinco marinhas, combinado? Combinado Gente, o jogo da velha é assim O jogo da velha é assim Você vai pegar uma bolinha e vai colocar em um espaço Aí quem completar uma diagonal ou assim, uma linha reta ou uma linha assim Ou horizontal ou vertical ou diagonal Isso, vem isso primeiro Aí vai ser quantas jogadas rodadas? É, rodadas Hum, melhor de três? Pode ser Então vamos lá Você tem primeiro? Sim Eu já tenho uma técnica Hum Eu conheço a sua técnica O que? Eu sei o que você está fazendo Continua Eu queria trocar de lugar Você é velha Você é velha, ninguém ganhou Passou, sai de novo? Pode, velha Agora a gente vai começar Eu já comecei Vou colocar no meu quadrado de platina Eu já comecei Eu já comecei Colocou no meu quadrado de platina Eu já deu bem Hum 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 Você deixou eu ganhar Não Eu sei Então vamos de novo Agora eu vou ganhar Agora você Eu vou começar Eu começo agora, Bonita Mas eu ganhei Hum Vai lá Como é de gato? Não Não errei Ha 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 Vem lá mais uma vez Deu, não? Você viu aquilo? Ganhei Você pode confirmar no vídeo, eu não troquei, tava certo, não tava certo, tava certo. A zero é zero. Tava numa última. Não, a zero é zero. Não, você recolheu, né? Não, porque você deixa eu ver até o cima. É? Pois é, né? E você? Eu falei 3 mil a mês. Então vamos. Eu dormi agora. Vai, última. 2 a 0. Não. Então vamos. Ganhou. Eu quero ver se você vai ser tão boa assim no 5 Marias. Agora pra jogar 5 Marias, pessoal, a gente vai ter que dividir. 4 Marias de uma cor pra você e uma de cor diferente. Lembrando que quem não tiver essas almofadinhas, vai vir com tecido em casa, mesmo com grãozinho de arroz. Mas se vocês não tiverem isso em casa, vocês podem jogar uma licencinha rápida com pedrinha mesmo que vocês acham na rua, em qualquer lugar. Como que funciona? Agora, as 5 Marias tem níveis diferentes. De acordo com cada nível, a gente vai avançando. Primeiro nível, a gente vai pegar as 5 Marias, tudo numa mão só. vai jogá-las todas no chão. Joguei todas no chão, eu vou pegar a de cor diferente, eu vou lançar pra cima, pegar uma do chão e pegá-la logo em seguida. E você tem que pegar... Uh! Caiu! Tão vendo? Nossa! Ai! Mas é por rodada, então tipo, eu tentei uma vez e eu errei, então não valeu, agora é você. Já fez? Tentei homem! Ai! Meu Deus do céu! Quase que ela caiu! Volta lá pra dentro. Ok, gente. Continua. Vai ver uma vez? Vai, só uma vez. Pega tudo numa mão. Pega tudo numa mão. Você joga no chão. No chão. Você vai pegar de corzinha diferente. Pegar de corzinha diferente. Você vai jogar de corzinha diferente pra cima e tentar pegar uma roxa e pegar a Mariana antes de ela cair no chão. Isso! Usou duas mãos! A ideia é usar uma mão só. Ah! É difícil? Mas eu tentei. Tá! Valeu essa, porque você não sabia. Agora na próxima eu quero que você tenta com uma mão só. Deixar a roxa aqui, ó. Que já é um pontinho que você marcou. Tenta pegar outra. Outra? Joga! Pega uma roxa e pega a Mariana. Ai! Quase! Posso feitar de novo? Vai, vai de novo. Uma segunda chance. Aê! Boa! Vai, continua! Não foi dessa vez. Agora é minha vez. Mas eu não fiz a mão. Perdeu! Tá! Pega aí. Pega de volta a sua pra não misturar. Vou tentar de novo. Tá indo deixar. Tá indo deixar. Vamos lá então. Joga. Pega uma cor. Joga pra cima. Joga pra cima. Pega outra. Vai, gente. Ele tem. O lugar vai que fosse a dele. É injustiça. Você tinha a técnica do... Jogo da Véria, né? Por isso é injustiça. Cada um tem suas facilidades. Vai, ó. Eu já passei pelo nível 1. Vamos tentar fazer o nível 2 agora? Pode. Tenta aí. Joga. Joga pra cima. Pega. Vai. Tá, vai, vai. Continua. Faz as outras. Joga. Pega uma. Pensa. Isso! Não caiu! Pegou! Vai, vai. Joga de novo. Joga. Pega. De novo! Ai! Joga pra cima. Não pra frente. Tá. Segura. Segura. Caramba! Aê! Mais uma. A última. Aê! Boa! Fácil nível 1? Não! Não! Imagina o nível 2. O que quiser fazer agora? Vai jogar. Pega 2. Deixa. 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 Aí. Eu tenho que fazer. Como tá ligado aí? Você vai jogar 2 pra cima. Pegar 2. E pegar 5. Isso! Muito bem! Então joga. Pega 2. E pega 1. Joga. Pega amarela. Joga pra cima. Pega 2. Pega 2. Ahhhh! Pega 2. Joga mais alto. Se não jogar baixinho, você não vai conseguir pegar. Isso! Eu gosto de baixo. 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 Só acho sensacional. Obrigada pelo sol Continua Aê Agora é minha vez Pra mim foi mais fácil Nível 2 Aê Nível 2 Sabe qual é o nível 3? Mas assim, vai sobrar um Não tem problema, você vai jogar Vai pegar uma Vai jogar, pegar 3 Depois pegar uma Joga, pega 3 Joga, pega 1 Joga, pega 1 Joga, pega Não, você não pode mexer Tem que pegar 3 E depois pegar 1 Quase, vai de novo Vai Aê Mais uma Aê, muito bem Seguida Baixa Sim Pronto pro nível 4? Sim Nível 4 Joga Mas você não fez 1 de 1, 3 Claro que eu fiz O que eu fiz Ah, é verdade Agora ó, você vai pegar a roxa Você vai jogar e vai pegar todas Isso Ah, tá, tá, tá Deixa eu tentar agora Errou Só uma pra trás Vai, você É que na minha mão não cabem todas É verdade Dá seus pulos, gatinha Dá seus pulos Vai Aê 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 Foi quase Vai mais uma Pode jogar isso aí Que você tá botando assim no monte Joga O desafio é tentar juntar tudo a tempo Quase Melhor que eu vou Injustiça Vai que você consegue Aê Tranquilo? Eu tô mesmo Agora é o último nível Nível 5 Já jogou futebol? Nunca Nunca? Mas sabe como funciona? Como? No futebol a gente não chuta a bola pro gol? Chuta só Agora pensa Peraí Olha lá É, só que Olha lá GOOOOOOOL Só que Nesse jogo Não se usa o pé Usa a mão Então o que a gente vai fazer Pensa A gente vai fazer o gol com a mão Passa no gol Foi uma Passa no gol Duas Passa no gol Três Passa no gol Passei pelo nível 5 Nível 5 quando? É, nível 5 Não sei Não, tem que chutar ela pro gol Tá Deixa o gol aqui, ó Você joga as peças pra cá Joga Joga Empurra pro gol Ah, tá Joga Joga e empurra pro gol Quase Só faltou pegar ela Você tem que pegar antes de cair Vai Joga e empurra pro gol Quase Vê de novo Joga e empurra pro gol Ah, mas segura aí Assim? Isso, deixa ele bem aberto pra passar Joga primeiro Ai Joga pro gol perto Aê, foi um Não Fui da lá Que justiça Gente Vai que tem goleira aqui esperando Quase Continua Tá bem ainda Ela tá bem Joga pro gol Pega Ela vai se empurra de novo Leva um capote Vai, continua Rafa Quase Volta uma Joga pro gol Joga pra cima Amarela Joga pro gol Difícil, né? Joga pro gol Ai, um pouquinho só Gente Gente Eu tô com vontade de desistir Não, não desiste Você já chegou até aí Joga pro gol Pega Vai Joga mais pra cima E menos pra frente Joga Aê, mais uma Só falta um gol Ai Pode usar uma minha Então eu tenho que ir lá buscar Ai, então tá Aê E gente Quem fez esse joguinho lindo aqui Foi a Tátia Que vai deixar o rubanão aqui embaixo Isso aqui é uma ótima ideia Pra lembrancinha de aniversário De chá de beber Fica a ideia Onde você quiser dar de presente também Sim Ah, e se inscreva no canal Deixa o like aqui Sim Beijos Tchau Vamos jogar mais uma Tchau Tchau Tchau